Bem-vindos a mais um vídeo do For MMO Show, vou falar aqui de ArcheAge, sobre uma polêmica que está acontecendo das contas banidas, bote, venda de gold e... eu vou ter que falar nessas palavras, a incompetência da Trion de arrumar isso. Ok, mas vamos, vamos, vamos analisar a parada aí. A Trion, ela sempre foi uma boa empresa, eu acompanho ela desde o Rift, eles fizeram um excelente lançamento do Rift, sempre deram bom suporte, sempre gostei da Trion Worlds. Mas agora, eles, tendo o ArcheAge como talvez o carro-chefe, pelo sucesso que está sendo o ArcheAge, primeiro mês, 2 milhões de contas aí criadas e pessoas jogando, servidores cheios, filas enormes, eles tiveram a competência de arrumar o problema dos servidores, tiveram essa competência. Colocaram mais servidores, aumentaram a capacidade, botaram mecanismos dentro do jogo que deslogam pessoas que estão inativas ou usando esquemas para ficarem logadas. Tem vários esquemas. Tinha um de você ficar na sala do júri, assistindo o julgamento, sentado lá, mas isso está dando ban, e por aí vai. Várias coisas. Eles arrumaram. Acabou a fila. Começaram depois com restrição de criação de personagem e determinados servidores que estavam lotados. O Olo, que é o que eu jogo com a MMO Legend, era um deles. Chegou um momento que você não podia nem criar humano nem elfo e isso prejudicou a build um tempo, mas depois já eles aumentaram a capacidade e dava para criar humano e elfo sem problema. Hoje em dia está tranquilo. Então, a Tryon foi competente em resolver o problema de servidores lotados e filas. Eu espero que ela seja competente agora de arrumar o problema de bot e venda de gold. Por quê? Você tem que entender que a Tryon, o Archeage é free to play, mas na verdade free to play dele é um trial. E que ele tem uma mensalidade disfarçado de Patreon. O verdadeiro jogo é o Patreon. Não adianta jogar Archeage sem Patreon e ficar reclamando das limitações, dizendo que o jogo é pay to win. Não é. Mas a boa notícia é, você consegue jogar de graça porque você farma esse gold tranquilamente e consegue comprar o Patreon com o Apex dentro do jogo. Eu já fiz um vídeo explicando isso. Hoje em dia o Apex está mais caro, inflacionou. Não tão rápido quanto eu escutava as pessoas dizendo. Mas depois de um mês ou mais que eu fiz aquele vídeo, o cada pack está custando 100 gold em vez de 35. Então, mas dá para farmar sem problema jogando aí. Ok? Eu até estou para fazer um vídeo dando dicas para aqueles que não conseguiram terra dentro do Archeage. Aguardem esse vídeo. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre o problema de gold. E a Tryon ganha dinheiro nesse jogo free to play colocando itens para vender no Marketplace que as pessoas podem comprar por dinheiro real e colocar para vender na AH por gold do jogo. Ok? Por gold do jogo. Então, ele não é pay to win. Só que acontece o seguinte. Começou a ter muito bot. Eles começaram a banir bot alucinadamente. A Tryon. Colocaram várias pessoas que eles contrataram para banir o bot. Porque o bot faz com que eles percam dinheiro. Porque esses caras que tem bot e fazem gold, se você compra gold dos caras que usam bot para farmar gold, você não compra os itens na AH, no Marketplace, na loja Cash, para colocar na H para fazer gold. Você compra gold direto desses caras. Ou seja, a Tryon perde dinheiro. Então, eles estão alucinadamente correndo atrás dos bots, o que é bom. Banindo as contas que usam bot. Isso é bom. E quem comprou gold, eles estão tirando gold das contas das pessoas, de quem comprou dos bots. Eles estão fazendo isso. Também é bom para combater esse mercado negro. Ok. Mas onde é que está o problema? Onde é que está a polêmica? É que várias contas foram banidas sem ter usado bot nenhum. Várias contas da minha guilda, de jogadores da minha guilda MMO Legend, que está com 1.500 jogadores, foram banidas. Muitos jogadores foram prejudicados. Jogadores que nunca usaram bot, nunca compraram gold e eu atesto isso. Tem até officer, tem até consul da MMO Legend que teve a conta banida. Foi foda. E a gente estava desconfiado do seguinte, a gente está farmando gold para ir para a aurória, porque você tem que ter uma quantidade boa de gold para conseguir ter o direito de fazer o item para poder botar o castelo em aurória. Estamos farmando gold. Esse officer, ele fez uma raid para farmar gold. Ele entregou vários packs em troca de gold. E aí, ele entregou vários packs que a guilda toda se organizou para ele entregar o pack para farmar o gold. E aí, a conta dele foi banida no dia seguinte. E a gente está desconfiado do seguinte, será que foi porque ele fez muito gold? Com entregando ele vários packs? Eu não acredito que seja, mas se for, fodeu né? Porque guilda grande organizada não pode farmar gold. Porque se o cara faz muito gold, a conta dele é banida. Então, o que está havendo, o problema da Triumph, que a Triumph precisa resolver agora, é colocar, colocar, contratar muito mais gente para resolver esse problema de bote e de compra de gold e gente competente. Porque vocês colocaram muito novato, muito hulking, muito new buy para trabalhar nisso e estão banindo contas que não tem nada a ver. Tá? Teve até caso na minha guilda, o Nightmare, é um angolano que joga na MMO Legend. Na minha guilda tem muitos portugueses, irmãos portugueses que jogam na MMO Legend. Tem até angolano que fala português, mas que mora em Angola, mas que em Angola fala português. E ele fala com sotaque, tem as gírias próprias de Angola, até legal conversar com ele. Um abraço aí para o irmão de Angola, Nightmare, que joga na minha guilda. Ele teve a conta dele hackeada. E aí você abre um ticket para resolver problema de conta hackeada. Ou, se sua conta é banida, você não consegue abrir ticket, você tem que mandar um e-mail para a Tryon. E aí, demora para caramba. Ou, se você consegue abrir ticket, você tem filas de horas para poder ser respondido. Mas, a galera, o que eu aconselho é o seguinte, corram atrás. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar os jogadores de Ark Age. Corram atrás. mandem e-mail, abram ticket. Ah, mas minha conta é banida, eu não consigo abrir ticket. Mas, se você faz parte de uma guilda, você deve ter feito amigos. Pede para o seu amigo abrir ticket. Pede. Eu já instruí alguns consuls para abrir ticket para tentar resolver o problema do consul, o Togakuri. Um abraço, amigo Togakuri aí, que está jogando na MMO Legend, que é consul lá, teve a conta dele banida. para os outros consul abrirem ticket para explicar a situação. Falar da guilda, que ele estava farmando para a guilda, que a conta dele não podia ser banida, que ele não fez nada de errado, etc. Corram atrás. Mais uma dica que eu estou dando para os jogadores de MMO Legend, que eu vou dar nesse vídeo, é, tem muito jogador de MMO Legend revoltadinho. Não, porque eu vou fazer acontecer, porque eu vou pegar um avião, vou dar da porrada dos caras lá da Traion. Fica falando disso, fanfarrão. Fica falando disso da boca para fora. É, só para pagar de fodão. Eu sei disso. Normal. É o rage, é o nerd rage que a galera dá no momento que dá algum problema. Porém, quando abrir ticket, quando eu mandar e-mail, faz de uma maneira educada. Porque tem muita gente revoltada. E aí, se você chegar já para o GM da Traion World ou mandar um e-mail mal educado, o cara vai ter má vontade de resolver teu problema. Mas, pô, você não fez nada de errado? Fala com o cara direito. Explica a situação. Fala que ele pode examinar a conta dele todinha. Entendeu? O computador dele, sabe? Se disponibiliza a fornecer seu IP, ou até aquele modo de você mexer no computador à distância para os caras verem seu computador, para você ver que não tem nada de errado, não tem nada a esconder. Por mais que os caras não fazem isso, oferece. Sabe? Chega de boa para conversar com o GM da Traion ou para mandar um e-mail, porque aí o seu problema pode ser resolvido mais fácil. Mas não fiquem parados só dando Nerd Rage em teste de guilda. Eu tô falando isso tanto da MMO Legend, quanto outros jogadores que são de outras guildas. Se organizem, mandem e-mail, peçam para amigos de guilda, abrir ticket para o GM para tentar resolver a situação e conversa educadamente e vão correr atrás. Eu espero que a Traion World tenha competência para resolver isso que teve para resolver os problemas dos servidores. eles já mostraram que tiveram competência para resolver o problema de fila de servidor. Então eu espero agora que eles tenham competência para resolver o problema de bot que tem que ser combatido e de venda de gold que tem que ser combatida sim, mas sem prejudicar muitos jogadores que estão sendo lesados, por isso tem que ter feito nada errado. O pessoal tá xingando muito no Twitter, tá xingando muito no fórum, tá xingando muito no Facebook e eu acho que a Traion tá meio atônita. Tá meio atônita, entendeu? Algum cabeça grande lá, algum VIP deu a ordem para combater mercado negro de gold e bot a qualquer custo. Só que o preço disso tá sendo um tiro no pé, os próprios consumidores que não fizeram nada de errado, tendo suas contas banidas, como eu tenho várias na MMO Legend. Eu sei que outras guildas também tem. E eles estão fazendo isso errado. Eu espero que eles tenham competência para enxergar isso e fazer isso certo. Esse meu vídeo aí é para dar dica para a galera, para falar o que tá acontecendo sobre esse assunto polêmico no Arcade, de bot venda de gold e das contas banidas injustamente. Eu espero ter ajudado. Avaliem o vídeo aí, coloquem comentários, comentem. Você teve sua conta banida? Não teve? Você conhece alguém que joga arcade e teve sua conta banida? Você teve e foi resolvido? Não foi? Tá correndo atrás? Não tá? E é isso aí. Quero saber sua opinião, seu comentário. Assine o canal se não for inscrito. Eu sou o Marcelo Gamer, agradecendo a audiência, agradecendo vocês terem assistido esse vídeo. O privilégio de terem vocês aqui no meu canal. Muito grato mesmo terem assistido o vídeo. Beijo junto a todos e que a força esteja com vocês. Valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com um sistema de assinatura mensal com vários benefícios e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo. Beijo junto a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!